Nunca vem Podem de tudo acusar Que ao amor nada lhe importa Não se faz anunciar E pra entrar não bata a porta O amor é louco Não faça um pouco dessa loucura Talvez quem ria Fique algum dia Louco e sem cura Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Também eu ando louca por ti O amor é louco Não faça um pouco dessa loucura Talvez quem ria O amor é louco Obrigado.